Tchau, tchau. Eu nem sei quem que é, quem que é o dono desse carro aqui? É o Pablito. Quem que é o dono desse carro, eu falei. Ah é? Bora pedir o resgate, tom de um milhão. Com quem que você mexer, eu vou te mostrar quem você mexer, eu não quero carro. Cara, é que é o seguinte, esse aqui é meu serviço, cara. É meu serviço, desculpa, sabe? Mas é meu serviço, eu tenho que fazer isso, não consigo comprar as coisas. Eu vou lá trocar a cor desse carro aqui. Vai ficar dando um rolê com esse carro, desse cara aqui, rapaz. Ficar dando um rolê com o carro desse cara aqui, rapaz. Ficar dando um rolê, quero ver ele pegar. Esse carro aqui é da hora, hein, rapaziada. Tivesse como pegar pra mim. Fala, rapazé, meu parceiro, tranquilidade. Ué, como que você tem meu número, você é louco? Eu já te peguei, você não falou que eu queria ver eu te pegar? Ih, cara. Sabe o que você tá arrumando pra cabeça, Zé? Sei lá, cara, é só ver esse carro aqui, se você buscou, eu peguei. Se eu fosse, se eu devolvi esse carro, sabe o patrão? O patrão, não tem o teu patrão? Quem que eu sou? Aham. Eu sou? Eu sou do patrão. Não entendi, esse é o patrão do patrão? O patrão do patrão. Ih, cara, mas o Ciebio, eu acendei ele aí, eu tenho que ganhar o meu, né? É só pra você dever mais ou menos onde você tá se metendo, entendeu? Que isso, cara, faz essas coisas não, mano. É? Não. Mas pode ficar tranquilo, eu já te achei. Não, não, então eu devolvo assim, você joga uma grana no meu peito. Você tá querendo dinheiro, de quanto a gente tá falando? Eu ia pedir um milhão, mas agora eu vou pedir só 500k. Mil? Você tá ligado que esse carro vale muito mais de 500 mil, né? Não, vale muito mais de 500 mil, tô fazendo 500 mil, é porque é pra você, né? Porque senão não é fazer, não. Ah, não, mas pode ficar tranquilo que eu vou te achar e eu vou te mostrar o que tipo de trabalho eu faço. Vamos falar assim, quanto que você paga? Quero saber quanto você paga agora. Quanto você paga agora. Eu vou pagar agora, eu tô aqui, ó, já pegando. Eu vou pagar justamente um cacá de munição que eu vou gastar na tua cara, você tá me entendendo? Tá maluco, rapaz, faz isso não. É, não, é. Você quer um cacá no carro? Eu vou gastar um cacá com você, mas vai ser de tira na tua cara. Cara, eu tô tentando negociar. Se eu quero negociar, dá um fim desse carro. Ah, então tenta a sorte, hein? Tão pronto, tô tão pronto. Quero ver. Rapaziada, esse cara não vai pagar eu não, rapaziada. Tá meio brabo. Parece que ele tá caçando por um esportivo, uai. Tentar esconder esse carro aqui. Não passa nunca ali. Opa, tem garagem? Coisa boa, rapaz. Fecha, garagem? Fecha. Fechar, você vai ser bom, hein? Eita, cara. É, rapaziada, pelo visto esse carro aqui. Vou ficar perão bolando com ele. Esse carro é baixo demais, hein? Olha só aqui em tudo. Deixa eu andar. Fica parada, é pior, né? Cadê? O patrão não tá aí, cara? Fora de área. Ou saiu ou morreu. Vou baixar uma casa em construção aqui. Eita. Olha, o carro é baixo demais, hein? Olha só de boa. Comendo bolinha aqui. Esperando ele vir pegar eu. Que louca ia vir, né? Vamos ver se ele vem. Tirar uma foto do novo do carro. Tirar uma foto aqui, ó. Colocar assim, ó. Vendo veículo roubado, ó. Vendo veículo roubado. Postei. Postado no LX, tá? Vendo veículo roubado. Aceito proposta. Foto do carro, rapaz. Salvar. Vamos ver se tira a outra de dentro, assim, ó. Assim. Esse aqui, eu não sei. 500 farão. Você aí, rapaziada? Tô um tempão aqui. O cara deve tá procurando eu, hein? Não sei se vou lá desmanchar esse carro. Não sei. Acho que vou lá desmanchar. Pegar o dinheiro logo, hein? Que é isso. Vou lá desmanchar esse carro. Só que eu tenho que saber aonde eu vou, hein? Porque os caras tudo conhece ele, pelo jeito. Opa, ele que tá ligando. Opa! Você é meu parceiro, tranquilidade? Tranquilidade, uai. Cadê o Z? Ó. É se trocar o óleo do carro não, que eu quero pegar ele zerinho, viu? Que eu pegar ele de volta. Você vai pegar esse carrozinho embaixo da água, maluco. Vou jogar na água essa bomba aqui. Vamos fazer assim, Zé. Vamos se encontrar, então. Ah, eu sou burro agora, é? Ah, mas por que burro? Não tô te chamando de burro. Ué, você quer me pegar. Aí você fala pra nós encontrar. Primeiro você faz o pixel. Aí nós se encontra. Aí eu devolvo o carro. Levo a chave na sua mão. Mas aí, ô Zé, vamos fazer o seguinte. Não, eu vou te dar em... Trabalho com dinheiro em mãos. Eu não tenho conta, entendeu? Ah, então você passa o dinheiro pra alguém e fala pra esse alguém fazer o pix pra mim e pronto, aí. Não é verdade? Cara, aqui, ó. Eu trabalho errado, mas eu sou certo, você entendeu? Pagou, devolvi. É só isso, só isso. Pagou, devolvi. Você tá querendo mesmo no carro? 500k. Quanto? 500k. Eu ia pedir um milhão, né? Mas eu tô pedindo só 500k que eu sei que vale muito mais essa nave aqui. Faz assim, ó. Ó, conta o que você tá disposto a pagar agora. Pra me devolver agora pra você. 15 mil. Não é nem pra mim nem pra você. 10 mil. 10 mil? Aí você tá de sacanagem comigo. 10 mil não compra nem um pneu. Porra, Zé. Claro que você compra um pneu, esse carro não vale nada. Pelo amor de Deus, cara. Se tem um carro desse, tá chorando aí. Lança o pix aí. Eu juro que eu levo palavra de homem. Eu levo o carro pra você. 300k, pra nós fechar agora. 300k. E você sabe que esse carro vale muito. 300k. Você sabe que esse carro vale muito, né? Sabe que esse carro aqui é uma nave. 300k eu levo ele agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos se encontrar. Se a gente negocia, melhor eu te dou um trabalho. E aí, pra você fazer uma grana, um pouquinho mais que 300k. Uns 400k, 500k. Cara, eu tô achando que você quer me pegar, rapaz. Eu tô acreditando muito, não. Ô, 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 ô. Mas confia em mim. Então, assim, ó. 150k, só pra garantir o próximo serviço. 150k, pode ser? Ô, eu te dou 50k agora pra garantir o serviço de 150k. Não. 150k, aí no serviço que você me dá desconta. Ah, vai contar então? 150k. Aí no próximo serviço desconta. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, então. Manda a localização de onde você tá. Não, o Pix primeiro, porra. Você vai matar eu, tá louco? Primeiro você faz o Pix, pra eu saber que você realmente quer um serviço. Eu não vou, eu não vou te matar, não. Ó, negócio, assim, ó. Você vai fazer o Pix, aí você vai mandar a localização. Vou levar o carro até você, entendeu? Até você. Aí, esse 150k que você pagou, já vai ficar pro próximo serviço que eu vou ficar te devendo, entendeu? Aí, você vai descontar 150k. Se o serviço for, sei lá, uns 400k, vai descontar 150k, entendeu? Sim, Zé. O negócio é o seguinte. Eu não gosto de comer do lar, que pode tá grampeado, entendeu? Não, meu senhor, tá tranquilo. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Que eu vou levar teu carro. Eu não vou, ele não vai colar. Se você não pagar, eu não vou acreditar. Eu vou levar o carro pra você. Então, pode ser o seguinte. Com um zap aí com a tua conta aí, o número da tua conta, que eu vou mandar a grana aí pra você nessa conversa. Então, pronto. Fechou. Será, rapaziada, que vai cantar a grana, rapaz? Será que vai cantar a grana, rapaz? Passei o número da conta pra ele. Bora ver se vai cair o dinheiro agora, né, rapaziada? Sei não, hein. Tá acreditando muito não. Tá achando que ele quer pegar eu, só porque eu roubei o carro dele. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu não vou encontrar com ele não, cara. Eu vou achar um lugar pra me deixar esse carro dele fugir. E vou mandar a localização pra ele pegar o carro dele. Não é verdade? Se não, ele vai... Ah, lá vai ele, cara. Ele tem que tomar proposta. Ah, ele quer me dar arma, rapaz. É que é assim, cara. Meu serviço, eu não preciso de arma pra fazer meu serviço. Por isso que o dinheiro seria mais viável pra mim. Tanto é que eu tô precisando de dinheiro do momento. Se não, eu pegaria essa arma com toda certeza. Vamos ver, cara. Será que aqui tá próximo de uma garagem? Deixa eu procurar uma garagem aqui pra abandonar esse carro. Uma garagem ali. Cara, esse carro é da hora, hein. Nossa senhora, rapaz. Opa. Por aqui não. Opa, tem um carro ali, ó. Tô tentando correr desse cara, hein, rapaziada. Tô tentando correr desse maluco. Ai, rapaz, rapaz. É o que? Entra aqui? Opa, entrou. Caralho, é lá na frente. Vai dar bom isso aqui não, hein. Arrebaixo, mas é bom tração, hein. Vou vender esse carro bem aqui. Opa, passa. Opa. Que é piloto, hein, meu parceiro. Opa. Opa, Zé. Então, mano, 150 mil é muita grana, viado. Não, mas de qualquer jeito eu vou fazer um serviço pra você, cara. Mas 150 não é nada pra você. Você deve ter dinheiro demais na conta. Deve ter kkkkkkkkk aí. 150 não é nada pra você, cara. Ainda eu vou prestar serviço logo depois pro senhor. Ó, vamos fazer o seguinte, mano. Tô com trabalho, entendeu? Mas ainda vai ter que conversar cara a cara. Agora o negócio é o seguinte. Eu não vou ligar mais não, entendeu? E você só vai me na hora que não for se encontrar. Então, eu vou fazer o seguinte, senhor. Passa 100. 100 agora. Depois nós abate. Pra me devolver seu carro. Eu vou devolver seu carro. 50 pra você agora. Deu? 50? É. E se eu chegar aí. Eu vou ver se é qualificado pra fazer o trabalho, entendeu? Uhum. E se eu achar que isso é qualificado, eu passo o restante. Fechou, então. Fechou. Mesmo? Fechou. Então me manda tua localização pra mim. Não, primeiro você vai passar os 50, não é? Depois eu vou mandar a localização. Aí tu vem até aqui, não é? Isso, então. Então manda aí. Mandei lá a conta bancária pra você. Exato. Aí rapaziada, melhor os 50 que nada, né? Tem um carro ali. Será que ele vai fazer o Pix? Pix, Pix. Aquele cara ali que foi lá tirar o carro até agora, não sei o de lá. Lá embaixo, tá vendo? Mandar a mensagem pra ele. Aguardando o money. Bora ver, né? Confirmação de cobrança. Enviou uma cobrança pra você. 150, motivo Pix. Aham. Fala, Zé. Recebeu uma grana aí? Aí não, né, cara? Isso tá querendo passar a perna de mim, né? Não, porque aí você mandou cobrança, não. Isso tá querendo passar a perna de mim, cara. Eu sou burro, mas nem tanto. Não, eu queria cair na tua conta. Não, isso tá de sacanagem. Eu vou ficar devendo. Você, tá louco? Você não vai fazer, né, cara? Eu vou explodir esse carro, cara. Eu vou explodir esse carro. Você não tá querendo negociar. Você não tá querendo negociar. Você não tá colaborando. Eu te mandei o dinheiro. Era só você acertar, cara, que ia cair na tua conta. Eu sou burro. Ia cair? Ia cair pra mim ficar devendo pra você. Eu sou maluco agora e der golpe do Pix. Do Pix, Zé. Der golpe do Pix, rapaz. Nem tem o Pix. O que eu mandei pra você não foi o Pix, não, rapaz. Você tá querendo ganhar em cima de mim, maluco. Não, isso aí não é certo, não. Você não quer conversar, não. Eu vou jogar esse carro forte pra ir ver. Eu tô conversando com você, Zé. Calma, calma. Não joga o carro, não. Calma. Isso aí é um presente que eu ganhei do meu falecido pai. Se é que você me entende, entendeu? Aham. Então faz o seguinte. Então você faz aí a transferência aí que eu devolvo o seu carro. Aí depois eu fico fazendo serviço pra você. E eu ganho dinheiro. E você ganha dinheiro. E ficar todo mundo feliz, você entendeu? Entendi. Zé, mas peraí. Calma aí. Rapidão que eu vou atender uma ligação aqui. Rapidão. Calma aí. Esse cara tá me enrolando, rapaziada. Esse cara tá me enrolando. Tá me enrolando. Ele me ligando pra eu chamar de vídeo. Aí não, né, cara? Chamar de vídeo? Zé, desliguei. Você não me atendeu, cara? Acho que eu não ia me chamar de negócio. Aí não. Aí você acha que eu sou burro, né, cara? Chamar de vídeo? Não, você tá querendo pegar ele. Eu não tô confiando muito no você, não. Sou a pessoa mais confiável da face do Brasil. Tô vendo, tô vendo, tô vendo mesmo, tô vendo. Fiz uma boa pra você. De um bilhão eu baixei pra 500 mil. De 500 mil eu baixei pra 50k. Você faz a transferência de 50k. Aí eu tinha uma localização. Você vem aqui pra você pegar o carro. A gente conversa. E ainda depois você me chama pra fazer um servicinho pra você. Porque tem um cara melhor que eu pra fazer um serviço na cidade, rapaz. Beleza. Pode aí, Zé. Entendeu? Você vai ganhar um funcionário melhor que você tem, maluco. Entendeu? Não, beleza. Beleza, então. Eu vou te mandar aí o dinheiro. Fechou? Fechou, rapaz. Pode contar comigo, meu parceiro. Vai lá, aqui. Será que esse cara vai mandar? Cara, esse cara tá muito mala. Meu gosto. Tá muito mala. Quer ganhar nas minhas costas, maluco? Calma aí que meu namorado tá ligando aqui. Pô, eu vou ligar pra esse cara de novo. O cara tá me enrolando, rapaz. Cadê o número do cara? Ah, tá aqui. Oi, parceiro. Cadê o dinheiro, cara? Tô ficando o dinheiro aqui pra te mandar. Depositando o dinheiro pra te mandar. Depositando. Você tem dinheiro na conta aí, rapaz? Não tenho, Zé. O dinheiro na conta é BO. É problema essas coisas, cara. Cara, ofereceram 100k nesse carro seu aqui. Ó, eu tô indo pro banco. Depois está o dinheiro e vou mandar na tua conta. Fechou? Pode ficar tranquilo. Que tanto de dinheiro que é isso aí? É pouquinho dinheiro. Não, vai. Aguarda um minutinho aí. Ok. Não sei o que, Renan. Esse cara tá enrolando muito, rapaz. Tá enrolando muito. Que ligar a chamada de vídeo. Ah, Zé. Vai não, patrão. Chamada de vídeo de novo. Pra cima de mim. Que dinheiro aí, Zé. Cadê o dinheiro? Tá na conta agora. Cadê? Deixa eu ver. Mandou mesmo? Ei. Mandou já ou vai mandar? Mandei. Tá aí na tua conta. Ei? Tô vendo não, cara. Você não tá vendo? Deixa eu ver o histórico. Você quer que eu te mande o comprovante que eu mandei? Manda o comprovante. Ei, eu tô com o comprovante aqui na mão. Manda aí. Deixa eu ver aqui na minha conta. Deixa eu ver. Tem como ver o extrato. Ele mandou aqui, ó. Mandou mesmo. Deixa eu mandar a localização pra ele. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Eu vou mandar a localização pra ele. ai 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 Você vai passar perto de mim, cara. Eu vou mandar a localização pra você vir aqui. Localização aí pra mim. Fechou. Primeiro, deixa eu tirar meu carro pra eu sair na tora, né? Mano, a localização pra ele, rapaz. Vou sair jogado daqui. Eu não sou besta. E aí? E onde você tava indo conversar? Depende. Conversar de quê? Vai conversar. O que você quer conversar? Sobre trabalho. Não tava procurando trabalho? Tô mesmo, ué. Não, caralho. Vamos conversar. Que tipo de trabalho seria? Depende. O que você tá procurando? Que tipo de trabalho? Eu consigo arrumar qualquer coisa pra você. Vem aqui, cara. Vem aqui. Você já tá me ouvindo? Desce do carro. Sabia que você... Eu sabia, cara. Você pintou meu carro de... De... De rosa, né? É pra ficar mais bonito, cara. É, você pintou meu carro de rosa, né? Ó, o negócio vai ser o seguinte. Então, eu vou ficar com o teu carro, entendeu? Vou te dar uma hora. E aí você me traz um cacá limpinho aqui na minha mão, entendeu? E aí eu te devolvo o teu carro e deixo você sair vivo. Vou pegar emprestado. Se você não devolver... Se você não me pagar um cacá, eu vou ficar com o teu carro, vou vender ele e ainda vou atrás do cê. Você tá me ouvindo? Dá licença, Pablito. Dá licença. Eu tô te ouvindo. Olha pra cá, meu lindo. Olha pra cá. Eu vou devolver. Eu vou pegar emprestado ali com o meu parceiro. Olha pra mim. Eu vou pegaritaire. Eu vou pegar esse vídeo.